No segundo dia de campanha, na corrida ao cadeirão máximo da Federação Anglana de Handball, o candidato único voltou a trabalhar na província de Luanda. José Domaral Maninho foi recebido pelas direções dos clubes Esportivo Macoluz, Escola Makov e Gelson, cujos responsáveis por unanimidade. Afirmaram que o facto de não existirem mais candidatos é sinônimo do que o trabalho foi muito bem feito no mandato recém terminado. Então nós estamos satisfeitos, nos clubes Esportivo Macoluz estamos satisfeitos com aquilo que é a ação feita pela essa direção, liderada por presidente Maninho e pensamos que os quatro anos que antevém poderão ser melhor que o que está terminado. Só o facto de não ter ninguém para recandidatar ou para repostar a sua candidatura, dá o significado de que esta direção tem trabalhado aplicadamente para o desenvolvimento da modalidade. Nós estamos satisfeitos e achamos, e só sendo a lista única, é porque tem feito um grande trabalho. E nós temos acompanhado, apesar que somos uma escola a nível de formação, temos acompanhado e eu acho que é bem-vinda e nós estamos prontos a dar o nosso contributo, no que nós gostamos de fazer, ajudar o país, em particular a modalidade. Eu já tenho trabalhado com o presidente Maninho já há algum tempo e temos que primeiro parabenizar pelo trabalho que ele fez nos últimos quatro anos, porque o trabalho é visível, o handball desenvolveu, o handball tem crescido e muito. E nós, Gelson, sempre fomos também de alguma parte privilegiados, sobretudo porque o presidente é do Quilamba que acho, o presidente sempre teve uma atenção especial ao nosso clube. e o que temos que dizer é mesmo só continuar a dar o devido apoio, a acompanhar, a encorajar com que ele faça um novo mandato melhor, que desenvolva mais, que traga mais benefícios para o handball. E acreditamos muito que ele vai fazer, porque já mostrou nos últimos quatro anos. O candidato José do Amaral fez o resumo do segundo dia de campanha, bem como fez o lançamento para os próximos três dias. O resumo que faço é um resumo positivo, quer na visita primeira ao clube desportivo Macluse, quer ao Maccalf, quer agora ao Gelson, nós sentimos que são três clubes que fazem muito para o handball, sentimos que são três clubes que, não obstante, ditos, clubes pequenos, entre aspas, mas são aqueles clubes que, como eu costumo sempre dizer, que, com muito pouco, fazem muito. É com estes clubes que estão aqui na base, a criar o viveiro, que mais tarde nós temos as seleções nacionais que vão firmar-se em África e no mundo. Este fim de semana iremos estar no Bengo, depois, segunda-feira, iremos à província do Ije, com a Anza Norte, e vamos sempre ajustar o programa em função das necessidades e também dos contactos que vamos fazendo. É importante que, não obstante ser uma lista única, é importante que nós possamos visitar toda a família do handball, ou pelo menos quase toda, porque também não teremos muito tempo, mas é importante que os fazedores do handball conheçam o nosso programa para mais este mandato de quatro anos, porque nós pensamos fazer uma continuidade, mas com inovação. José Joaquim do Maral e Silva Júnior Maninho e o resumo do segundo dia de campanha para o pleito na Federação Anglana de Handball, a 19 de outubro próximo. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.